Fala galera. Vamos de Big Brother Brasil em nossa hora do buchicho. Ah, antes de começar, gostaria de lhe pedir para considerar deixar seu gostei, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Temos vídeos diários com muitos buchichos pra você. Deixe também seu comentário, sua opinião é muito importante pra nós. Vamos ao buchicho. Domitila Barros é a nova líder do BBB 23. Miss conseguiu a primeira liderança no programa. Quem venceu a 15ª prova do líder nesta quinta-feira, 13-4, foi Domitila Barros. Esta é a primeira liderança conquistada pela ativista social no BBB 23. A prova, que aconteceu após a eliminação de César, foi dividida em duas etapas e envolveu agilidade. Na primeira fase, os brothers precisaram fazer a montagem de um quebra-cabeça. Saraline, Ricardo, Larissa e Domitila Barros foram mais rápidos e passaram para a fase seguinte. Na segunda fase, os participantes não podiam pisar no chão, apenas na base, e tinham que montar uma ponte até o lado oposto, pegar cards e colocar no lugar adequado. Domitila foi a mais rápida e conquistou o colar de líder. Confira a divisão de VIP e Xepa após a 15ª prova do líder do BBB 23. Domitila Barros conquista a liderança no BBB e faz a tradicional divisão da casa. Domitila Barros venceu a 15ª prova do líder do BBB 23, na noite desta quinta-feira, 13. Após ser consagrada por Tadeu Schmidt, a modelo e ativista social precisou fazer a divisão da casa mais vigiada do país entre VIP e Xepa. A sister teve direito a duas pulseiras. No VIP estão, além da líder Domitila Barros, Saraline. Fazem parte da Xepa, Aline Virley, Amanda, Bruna Grifal, Larissa e Ricardo. Veja tudo o que rolou na prova. A prova, que aconteceu após a eliminação de César, foi dividida em duas etapas e envolveu agilidade. Na fase da montagem do quebra-cabeça, Saraline, Ricardo, Larissa e Domitila Barros foram mais rápidos e passaram para a segunda fase. Já no segundo momento, a modelo foi mais rápida e venceu, pela primeira vez, a prova do líder. Daqui a pouco mais buchicho pra você! Fique ligado! Aproveite pra deixar seu gostei e clicar no sininho pra ser avisado dos novos buchichos. Até já!